O Decreto 097-2020, publicado nesta sexta-feira, traça novas diretrizes para definir os serviços públicos e as atividades essenciais após a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspender a eficácia dos decretos municipais nos aspectos que excediam os limites das medidas de flexibilização impostas pelo decreto do Governo do Estado e na deliberação do Comitê Estadual Covid-19. O novo decreto também revoga expressamente os decretos nº 052-2020, 065-2020, 072-2020 e 084-2020. De acordo com o decreto, atendendo a orientação vertical instituída através da deliberação do Comitê Extraordinário Estadual Covid-19 do Estado de Minas, as empresas comerciais, as indústrias, empresas prestadoras de serviços de construção civil, estabelecimentos de atividades religiosas poderão retomar suas atividades sem restrição de horário, devendo, para tanto, adotar medidas de prevenção à propagação da Covid-19, seguindo as normas do novo decreto. Entre as medidas, destacamos o uso adequado de equipamentos de proteção individual, higienização periódica dos locais, o uso de máscaras por funcionários e clientes, disponibilização de álcool em gel 70% para uso interno e de clientes, dispensa dos colaboradores que façam parte do grupo de risco e a restrição de acesso ao estabelecimento a uma lotação máxima de uma pessoa a cada 2 metros quadrados. Os estabelecimentos poderão reservar horário para atendimento exclusivo das pessoas consideradas do grupo de risco, como idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e portadores de doenças crônicas. As clínicas médicas odontológicas e veterinárias poderão funcionar sem restrição de horário, mas somente com agendamento prévio e respeitadas as recomendações previstas no decreto. As atividades religiosas de qualquer natureza podem continuar suas funções desde que respeitem as recomendações de prevenção previstas no decreto, que em seu artigo 9º informa que tais regras já foram divulgadas amplamente pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária, como a limitação ao número de 30 pessoas no ambiente. O decreto também trata dos veículos de transporte público, inclusive o urbano. Segundo o texto, deverão circular limitados a 50% de sua lotação máxima, além de outras medidas de prevenção e higienização. Ainda pelo texto do decreto, ficam proibidas as aglomerações de pessoas em espaços públicos, como praças, jardins, campos esportivos, pistas de esportes, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, parquinhos e similares por tempo indeterminado.